E um ano depois da morte do engenheiro Flávio Rodrigues, o caso está sem juiz para conduzir o processo. Quatro magistrados se desligaram da demanda. Desde o início das investigações, a morte do engenheiro Flávio Rodrigues é cercada por relatos falsos, suspeita de envolvimento da estrutura pública e interferência por parte da família de Alejandro Valeico, um dos três suspeitos de participar do assassinato, mas o único que aguarda o julgamento em casa. Recentemente, outro fato tem chamado a atenção neste caso, a quantidade de juízes que se declaram suspeitos para conduzir o processo. O primeiro a sair do caso foi o juiz Anésio Pinheiro, em outubro de 2019, que admitiu ser amigo da vítima, informação confirmada por familiares de Flávio. O motivo de ele declinar, de acompanhar o caso é que ele era amigo pessoal do meu irmão. Ele colocou no próprio despacho o motivo de ele ser amigo pessoal de uma das vítimas. E a única vítima para nós foi o meu irmão. Depois foi confirmado pelos amigos que eles eram amigos pessoais. No dia 18 de setembro de 2020, a juíza Ana Paula de Medeiros Braga também se declarou suspeita para conduzir o processo, mesmo depois de tomar muitas decisões no caso. Essa advogada que defende os interesses da família da vítima julgou oportuna a saída da juíza. A doutora Ana Paula vem conduzindo o processo há quase um ano. E, diante disso, ela já deu diversas decisões extremamente importantes dentro do processo. Por exemplo, o recebimento da denúncia, as manifestações acerca dos pedidos de liberdade, concessão de liberdade do Alejandro, foi ela que deu. A gente vê com estranheza, somente agora, nessa fase, passado um ano de processo, ela vir a se manifestar no sentido de que não pode garantir a imparcialidade em suas decisões. Na última sexta-feira, dia 25 de setembro, o processo foi distribuído para a terceira vara do Tribunal do Júri. A juíza Eline Paixão da Silva Gurgel do Amaral Pinto se declarou suspeita para conduzir o processo por motivo de foro íntimo. No mesmo dia, o juiz Adonayde de Souza Tavares, também da terceira vara, declarou-se suspeito pelo mesmo motivo de foro íntimo, por isso, não ficou à frente do julgamento. De acordo com a Associação dos Magistrados do Amazonas, situações em que juízes se declaram impedidos ou suspeitos para conduzir processos estão previstas em lei. Nesse caso, essas hipóteses, portanto, podem ser apresentadas, questionadas pelas partes em conflito, pelo Ministério Público, por quem esteja participando do processo, quanto, por exemplo, o próprio magistrado, ele pode se declarar. E o sentido aqui é averbar-se, impedido ou suspeito de participar daquele processo. Enquanto o processo é distribuído de vara em vara, a família de Flávio Rodrigues acompanha de perto os juízes que se julgam suspeitos. Os familiares querem o esclarecimento dos fatos e um julgamento justo para o caso. Nós estamos pedindo, orando, que o juiz, que aceitar esse cargo realmente seja imparcial. Assim como a justiça, a justiça não tem venda que é para ser imparcial, a figura, a imagem, a representação da justiça, Então, que seja dessa forma, né, que realmente queira revelar tudo o que aconteceu e que as pessoas envolvidas no assassinato do meu irmão paguem pelo que elas fizeram. O Ministério Público do Amazonas informou que a 16ª Promotoria de Justiça, com atuação no Tribunal do Júri, aguarda a definição do juiz para que seja definida a data de instrução e o julgamento dos réus. O Ministério Público destacou que ofereceu denúncia e os advogados dos denunciados já apresentaram defesa.